Quem foi Abigail? A história de Abigail na Bíblia. Nesse estudo bíblico vamos explorar a história de Abigail em todos os seus detalhes, de acordo com a Palavra de Deus, revelando verdadeiramente o que aconteceu com Abigail. Mas antes já deixa o seu like e se inscreva agora no canal para acompanhar os próximos vídeos. Vamos ver agora a história bíblica completa sobre Abigail com a Bíblia ilustrada e narrada, conhecendo oito fatos marcantes sobre Abigail. E fica até o final do vídeo para descobrir no oitavo fato sobre a morte de Abigail. Vamos lá? Primeiro, quem foi Abigail na Bíblia? Antes de iniciarmos esse estudo bíblico sobre Abigail, busquemos entender rapidamente o significado do nome Abigail. Pois é interessante notar que muitos nomes na Bíblia têm um significado simbólico ou profético, e Abigail certamente personifica o significado de seu nome. Abigail tem origem hebraica e significa meu pai é alegria ou a alegria do pai, sendo o nome Abigail usado com associação a sabedoria, inteligência e a alegria. E segundo a Palavra de Deus, há duas Abigail na Bíblia. A primeira se encontra em 2 Samuel, capítulo 17, versículo 25, onde a Bíblia diz que esta Abigail era mãe de Amasa e seu marido era um homem israelita chamado Itra. E em 1ª Crônicas, capítulo 2, versículo 13 a 16, a Bíblia diz, ainda que esta Abigail era irmã de Davi, apenas por parte de mãe. Concluindo-se que Rava, a mãe de Davi, primeiro esteve com o pai de Abigail, o Naás, e depois com Jessé, onde gerou o rei Davi e seus outros irmãos. Mas a Abigail que vamos explorar nesse estudo bíblico não será a meia-irmã do rei Davi, mas sim a Abigail registrada no Antigo Testamento, no livro de 1 Samuel, capítulo 25, a partir do versículo 3, onde a Bíblia diz que esta Abigail era uma mulher sábia, inteligente, que foi esposa de Nabal e depois se tornou a esposa do rei Davi. Segundo o fato, Abigail e Nabal. Segundo a palavra de Deus, em 1 Samuel, capítulo 25, versículo 3, a Bíblia diz que Abigail era esposa de Nabal, um homem tolo, duro, ignorante e rico de Maom, que possuía muitas ovelhas e gado no território da tribo de Judá, nas proximidades do Carmelo. E tudo começou quando o rei Davi estava fugindo do rei Saul e reuniu aproximadamente 600 homens para acompanhá-lo em sua fuga. E nesse trajeto chegaram a Carmelo, terra de Abigail e Nabal. Em Carmelo, os homens do rei Davi foram pedir ajuda a Nabal, marido de Abigail, mas o ignorante Nabal recusou a ajudá-los e ainda insultou o rei Davi e seus homens. Então os moços de Davi puseram-se a caminho de volta e foram anunciar o que Nabal havia dito ao rei Davi. E no capítulo 25 de 1 Samuel, versículo 13, a Bíblia diz que as palavras do rei Davi aos seus homens foram, cada um cinja a sua espada e então cada um singiu a sua espada e também Davi a sua e subiram uns 400 homens e 200 ficaram com a bagagem, indo eles de encontro a Nabal a fim de matá-lo. Porém, um dos homens foi a Abigail, mulher de Nabal e lhe contou o que havia acontecido e que o rei Davi ia de encontro com seu marido, o tolo Nabal. E ao analisarmos o casamento de Abigail com Nabal, percebemos em 1 Samuel capítulo 25 o quanto esse casal era diferente, sendo Nabal um homem imprudente e Abigail uma mulher muito prudente, Nabal um homem ingrato e Abigail uma mulher agradecida, Nabal um homem de coração duro e Abigail uma mulher de coração flexível, Nabal um homem maligno e Abigail uma mulher sábia e bondosa. Nabal era um homem louco e Abigail uma mulher sensata e paciente. Terceiro fato, Abigail e o rei Davi. É aqui que se inicia a narrativa de Abigail e Davi, pois quando Abigail tomou conhecimento de que o rei Davi vinha contra seu marido Nabal, a Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 25, versículo 18, que Abigail se apressou e juntou pães, vinho, ovelhas, trigo, frutos e carregou os jumentos com essas ofertas, indo com seus servos a encontro do rei Davi. Abigail foi um pouco atrás dos seus homens, seguindo de perto e logo no caminho montada no jumento, descendo pelo monte, encontrou o rei Davi e seus homens. Segundo a palavra de Deus, em 1 Samuel capítulo 25, versículo 23 e 24, a Bíblia diz que, vendo, pois, Abigail a Davi apressou-se, desceu do jumento e prostrou-se diante do rei Davi, se inclinando à terra, lançando aos seus pés e dizendo, Ah, meu senhor, seja minha a transgressão, deixa falar a tua serva aos teus ouvidos e ouve as palavras da tua serva. Tendo naquele momento Abigail, de forma muito prudente, falado palavras de reconciliação, com sabedoria, humildade e revertendo a situação com o rei Davi. Segundo a Bíblia, as palavras de Abigail a Davi, salvou a vida de seu marido, Nabal. Davi, depois de ouvir, Abigail ficou grato por ela ter ido falar com ele, pois aquela mulher sábia evitou que ele derramasse sangue desnecessariamente. Quarto fato, Abigail e a sabedoria. Segundo a palavra de Deus, Abigail não contou a Nabal nada do que estava fazendo, quando foi ao encontro do rei Davi. Só depois que conseguiu resolver a situação, é que Abigail contou a Nabal o que havia ocorrido. Abigail, mesmo sabendo que seu marido era um homem ignorante e que ele podia não gostar da sua ação, na cultura hebraica, uma mulher não dava conselhos. Mas Abigail viu a gravidade da situação e mesmo sabendo que seu marido era um homem ignorante e que podia não gostar da sua atitude, ela não hesitou em agir da melhor forma que enxergava a fim de proteger sua família. Abigail percebeu que a tolice e a crueldade de seu marido poderiam custar a vida de toda sua família e tomou a iniciativa para resolver o problema. Sua astúcia também é evidente em como ela se aproximou do rei Davi, usando palavras humildes e gentis, a fim de acalmar o rei Davi. Essa sabedoria e coragem não só salvaram a vida da sua família da destruição, mas também evitaram uma guerra desnecessária e transformou essa personagem admirada e respeitada na Bíblia. A sabedoria de Abigail é uma das virtudes e qualidades mais notáveis em sua história na Bíblia, tendo essa mulher se tornado um exemplo inspirador de coragem, sabedoria e virtude na palavra de Deus. Quinto fato, a morte de Nabal, marido de Abigail. Em 1 Samuel capítulo 25, versículo 37, a Bíblia diz que mesmo Abigail já tendo revertido a situação com o rei Davi de ir matar Nabal, só o fato de Abigail lhe contar tudo o que aconteceu, o que ela precisou fazer e como ele havia escapado da morte, o tolo Nabal ficou aterrorizado e sofreu um ataque que o deixou paralisado como uma pedra. E cerca de dez dias depois, o Senhor feriu a Nabal e ele morreu. Segundo a palavra de Deus, o rei Davi, quando soube da morte de Nabal, Davi agradeceu mais uma vez a Deus por não ter praticado o mal contra aquele homem e que, por fim, a maldade de Nabal caiu sobre sua própria cabeça. Sexto fato, Abigail, esposa do rei Davi. Segundo a Bíblia, em 1 Samuel capítulo 25, versículo 39, a palavra de Deus diz que após o rei Davi ficar sabendo que a sábia Abigail havia ficado viúva, nada bobo, o rei Davi enviou uma mensagem pedindo a Abigail para se tornar a sua esposa. Abigail aceitou o pedido de Davi e, acompanhada por suas cinco servas, ela foi ao encontro de Davi, tornando sua esposa. Sendo Abigail, naquele momento, a segunda esposa do rei Davi, que já tinha como atual a esposa Ayonan, já que Mikal, sua primeira esposa, já não estava mais com Davi. Mas estas são esposas do rei Davi que veremos em um próximo vídeo. Seguindo mais à frente, a Bíblia diz, no capítulo 27, versículo 3 de 1 Samuel, que quando Davi foi forçado a fugir em direção a Gat, ele levou consigo Abigail. E em Hebron, Abigail teve um filho de Davi, que se chamou Kileabe e significava Daniel, sendo o segundo filho do rei Davi. E a Bíblia não menciona outros filhos de Davi como Abigail. Sétimo fato, lições sobre Abigail na Bíblia. Em resumo, a história de Abigail é uma demonstração da sua coragem, inteligência e sabedoria. Ela agiu com prudência, a fim de evitar conflitos desnecessários, intercedeu a favor de seu marido, mesmo diante de sua tolice, e tomou decisões sábias e inteligentes. A história de Abigail, uma das mulheres mais notáveis da Bíblia, nos ensina muitas lições valiosas. E vamos ver um resumo com as cinco principais lições que podemos aprender com Abigail. Lição 1. O poder da paciência. Paciência. Abigail nos ensina que a paciência é uma virtude valiosa, que nos ajuda a lidar com situações difíceis e delicadas em nossas vidas, especialmente em nossos relacionamentos. Ela teve paciência de lidar com um marido difícil, sem ceder à raiva ou ao desespero, e esperou o momento certo de agir. Na vida, enfrentamos desafios e situações que precisamos de paciência, seja no trabalho, na escola, em casa ou em relacionamentos conflituosos. A paciência nos permite manter a calma e lidar com os desafios, sem nos apressarmos em tomar decisões impulsivas que podem aumentar ainda mais os problemas. Assim, devemos aguardar o momento certo para agir e falar, pedindo sabedoria e clareza sempre a Deus antes de qualquer atitude. Lição 2. A importância da empatia. Abigail não julgou a raiva de Davi, mas buscou entender e reconhecer o que levou a Davi ficar com raiva, o que ajudou a agir de uma forma sábia para acalmá-lo. Essa habilidade de entender e validar os sentimentos dos outros é crucial para construir relacionamentos saudáveis. A empatia também nos permite ver o mundo sob diferentes perspectivas e ajuda a criar uma conexão emocional com as pessoas ao nosso redor. Lição 3. A coragem, fé e o agir de Abigail. A coragem de Abigail estava enraizada em sua fé em Deus. Ela confiava que Deus a protegeria, a guiaria e não hesitou em agir de acordo com seus princípios, mesmo em uma situação potencialmente perigosa. Ela sabia que Deus traria justiça e agiu com muita coragem. Essa é uma lição importante sobre a importância de confiar em algo maior do que nós mesmos, a fim de termos coragem de agir com fé quando enfrentamos dificuldades e assim buscar orientação e proteção de Deus, que nos dará a força e a coragem necessária para enfrentar desafios e tomar decisões difíceis. Lição 4. A humildade de Abigail. Esta mulher mostrou um exemplo notável de humildade ao se dirigir a Davi, mesmo sabendo que ele era um líder poderoso e influente. Ela não hesitou em se curvar diante dele, fez o que era necessário a fim de acalmar a situação e pedir desculpas em nome de seu marido e resolver uma situação pacificamente. A humildade é uma qualidade valiosa que nos permite reconhecer nossas limitações, admitir nossos erros, ceder quando é preciso e aprender sempre. Essa virtude, no entanto, sempre será um ingrediente fundamental na construção de relacionamentos saudáveis e duradouros, bem como para lidar com sabedoria e compaixão. Lição 5. Abigail, intercessora e negociadora. Abigail também era alguém que intercede a Deus em nome dos outros. Quando ela soube do plano de Davi em atacar Nabal, imediatamente se colocou como um escudo protetor e, através de sua intercessão, falou com Davi e conseguiu evitar uma tragédia. Abigail mostrou habilidade em negociar ao conversar com Davi, apresentou argumentos lógicos e apelou às suas emoções, lembrando que não valia a pena colocar seu futuro em risco. Abigail foi notável na Bíblia e a única mulher a persuadir um homem a sair da sua raiva. Com sua fala gentil, tom paciente, inteligência e bom senso, ela suavizou o coração vingativo de Davi. Oitavo e último fato, como prometido, como Abigail morreu. Segundo a palavra de Deus, não há nada a respeito sobre como foi a morte de Abigail, esposa do rei Davi. No entanto, produções de TV sobre a vida do rei Davi ilustram que Abigail tenha sido ferida e tenha morrido nos braços de Davi, mas não há nenhuma evidência possível de afirmar que Abigail tenha morrido assim. De acordo com a Bíblia, em 1 Samuel, capítulo 30, versículo 5, a Bíblia diz apenas que Abigail foi capturada juntamente com Ayonã, a outra esposa de Davi. Porém, é mencionada ainda mais à frente, em 2 Samuel, capítulo 2, ao lado de Davi. Então, nada se conclui sobre a morte de Abigail. Abigail foi uma figura importante na Bíblia, uma mulher inteligente, sábia, generosa, humilde, paciente, equilibrada e com uma forte fé em Deus, um exemplo único, significativo na Bíblia que inspira muitas pessoas até hoje. Que assim como Abigail, possamos ser pacificadoras, prudentes, confiando no agir de Deus, deixando com que o Espírito Santo nos guie, nos fortaleça com seus frutos e assim agirmos com sabedoria. Fiquem com Deus! Até o próximo vídeo!